Dois agentes de turismo de Franca conseguiram escapar do atentado registrado hoje à tarde num shopping em Munique, na Alemanha. Marcel Almeida Prada Oliveira e Ana Kalini Rosa Oliveira conseguiram se esconder do tiroteio e passam bem. O casal francano acompanha um grupo de 120 pessoas do interior de São Paulo que está em peregrinação para a Jornada Mundial da Juventude. Até o momento, a polícia alemã confirma nove mortos. Nenhum suspeito ainda foi capturado. Mais informações você acompanha daqui a pouco no Jornal da Band.